No vídeo de hoje eu vou falar de uma fragrância tradicional aí da Natura que é o essencial feminino E será que o tradicional é o melhor mesmo da linha? Se não conhece essa fragrância ainda, quer saber se vale agradar ou não Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho sobre ele, tá bom? Então vem comigo! Gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente No vídeo de hoje eu vou falar aí do essencial feminino da Natura, tá? Essa é a caixinha dele E esse aqui foi lançado em 2006, tá bom? Mas essa versão, porque o essencial mesmo ele é bem mais antigo Ele é dos anos 90 Só que nos anos 90 ele tinha uma outra fragrância Não era exatamente essa fragrância aqui, tá? Então ele teve aí uma reformulação sim Então em 2006 veio com essa formulação, tá? E esse aqui é a caixinha dele, né? Bonita A caixinha tem o cartuchinho de proteção A Natura sempre coloca os cartuchinhos, né? De proteção, muito importante E aqui na caixinha menciona que ele é um floral intenso, tá bom? E sim, eu concordo sim em ser um floral intenso Esse aqui é o frasquinho, né? O frasco atual, né? Eu conheci essa fragrância naquele modelo antigo No frasco antigo Esse é o frasquinho atual Que eu acho até muito mais bonito Comparado ao frasco antigo Eu gosto muito desse degradê Tá vendo? Ele vem aqui Aí vai ficando mais transparente Nesse tom rosé Eu acho muito bonito Ele é um eau de parfum, tá bom? Um EDP E ele é na volumetria de 100ml E ele é de uma linha Uma das linhas, né? Mais caras, assim Dentro da Natura E por que será, né? Por que será? E ele é um floral Vou borrifar, ó Borrifador bom Nossa E ele é um floral Eu considero, né? Um floral frutado adocicado Se você ama o mundo da perfumaria Curte a perfumaria da Natura Eu já convido você a se inscrever aqui no canal A ativar o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Nenhuma resenha de fragrâncias, tá bom? Nenhum lançamento Que eu tô sempre trazendo a perfumaria da Natura aqui pro canal Ele tem uma abertura já fresca Meio cítrica, tá? E esse toque cítrico Eu sinto só por alguns segundos E logo depois Vai vindo o seu lado frutado Com destaque aí pra nota de maçã verde Ele dá um leve toque aquoso a fragrância, tá? Mas é bem sutil E também temos a nota de pêssego E o pêssego dá aqui aquele toque aveludado à fragrância, tá? É uma fragrância super confortável de usar Ele tem uma floralidade branca Com a nota de jasmin egípcio Com a nota de rosa Nós também temos aqui a nota de violeta Que eu sinto bem aqui nessa fragrância Que dá um leve toque empoladinho a fragrância Mas é bem sutil, bem suave Não é uma fragrância atalcada ou polvorosa, tá? Mas a violeta ela costuma dar às fragrâncias Aquele toque empoladinho Bem sutil Aquele toque aveludado, sabe? Que traz mais conforto assim à fragrância Uma fragrância que conforme vai evoluindo Ele vai pegando uma certa suculência E uma certa cremosidade É uma fragrância que tem um dulçor Mas não é nada enjoativo ou invasivo Mas é uma fragrância sim com dulçor Esse dulçor vem da nota de caramelo, tá? Depois eu vou mencionar as notas da pirâmide olfativa Mas ele tem caramelo Mas esse caramelo não chega a ser nada melado Nada enjoativo Mas é o que traz dulçor essa fragrância Então assim, apesar de não ser um dulçor invasivo Pessoas que não tem o costume de usar fragrâncias doces Que não gostam muito de fragrâncias doces Eu recomendo conhecer a fragrância antes, tá? Porque apesar, pode ser que alguém que não curta fragrâncias doces Ache esse dulçor um pouco enjoativo A quem não tem o costume de usar fragrâncias doces Aliás, eu nunca recomendo comprar uma fragrância assim num blight Sempre tentar conhecer a fragrância, né? Apesar de a gente ver resenhas Se identificar com a fragrância Às vezes a gente até olha a pirâmide olfativa Ver notas que agrada a gente, né? Sempre bom conhecer a fragrância antes Pra realmente ter certeza E não se arrepender depois, né? Mas nesse caso dessa fragrância Eu recomendo pessoas que não tem realmente o costume de usar fragrâncias doces Realmente conhecer antes, tá? Porque pode ser que nesse caso A pessoa sinta um pouco incomodada, né? Por falta desse dulçor Mas ao meu ver Ao meu gosto Mas eu gosto de fragrâncias doces Aqui o dulçor não é invasivo, tá? Quando a gente vê caramelo Nossa, vai ser melado Não, ele não traz esse toque melado à fragrância Mas sim, tem dulçor, tá? É uma fragrância com dulçor É uma fragrância doce Mas ela tem dulçor Tá bem equilibrado aqui É uma fragrância ambarada É uma fragrância muito bem construída Muito bem equilibrada Suas notas é muito bem equilibrado Fragrância que eu acho versátil Você pode usar em qualquer época do ano Em qualquer estação do ano Até no verão você pode usar essa fragrância Mas no verão, em dias muito quentes É bom dosar um pouco nas borrifadas Por conta justamente desse dulçor Que num dia muito quente Pode ser que se torne um pouco invasivo, né? Essa fragrância Pode ser que enjoe um pouco Por conta do dulçor Mas nada que lhe impeça de usar Sabendo dosar aí nas borrifadas E é um perfume que realmente eu acho versátil É uma fragrância que você pode sim Usar em qualquer ocasião Você pode usar tanto em passeios informais Como passeios formais Pode usar numa festa Num casamento Até num almoço em família Numa reunião com amigos Você pode usar essa fragrância Pra trabalhar também tranquilamente, tá? Porque não é uma fragrância invasiva É aquele tipo de fragrância Bem coringa mesmo Pra se ter na coleção É uma fragrância bem versátil Pode ser sim um perfume assinatura E normalmente Normalmente As fragrâncias assim Tradicionais, né? As primeiras, né? Comparado aos seus flunkers, né? Normalmente Ele tem esse toque mais versátil Vamos dizer assim Ele vai na vibe de um importado Ele não é cópia, tá? Mas ele vai na vibe de um importado Que é o Chains Tendré Tá bom? Assim Ele segue o mesmo rumo olfativo Se assemelham por algumas notas, tá? Mas não é cópia Ele tem aqui a sua personalidade Tem sim o seu diferencial Mas a tendência é Quem gosta desse importado Tem tudo pra gostar do Essencial feminino, tá? O tradicional da Natura Mas não é cópia Vamos para a projeção e fixação Desse bonitinho aqui Gente, na minha pele Ele projeta aí Mais ou menos Umas duas horas E de fixação É em torno aí De dez horas Mais ou menos Então assim Ele tem um excelente desempenho Na minha pele Eu já inclusive Dormi já com essa fragrância Algumas vezes E já acordei No dia seguinte Ainda sentindo Essa fragrância Na minha pele, tá? Então ela tem Um excelente desempenho É aquele tipo de fragrância Que você pode sair tranquilamente Que no final aí do dia Você ainda vai sentir essa fragrância Você ainda vai estar perfumada Vamos para as notas Da pirâmide olfativa De notas de saída Ele tem a mandarina E tem os citrinos, tá? Então ele tem esse frescor Na sua abertura Ele tem sim Esse toque meio cítrico Mas que você sente Que eu sinto Só por alguns segundos, tá? Ele não permanece aí Por muito tempo, tá? Ele tem a maçã verde Que eu sinto bem Que é esse frutado Que dá um leve toque aquoso É um leve, sutil Toque aquoso, tá? E menciona Que tem notas verdes Mas eu não sinto necessariamente Toque esverdeado Aqui nessa fragrância, tá? Tá bem sutil Tá bem suave Então essas são As notas de saída As notas de coração Tem o jasmin egípcio Que eu sinto Essa floralidade, tá? Ele tem o rosa Ele tem a violeta Que eu sinto bem Aqui nessa fragrância Que dá aquele leve toque Empoadinho Aquele toque Confortável de usar E tem o pêssego, tá? Esse toque frutado Que dá também Esse toque meio Aveludado Aveludado aqui A fragrância Então ela vai se tornando Uma fragrância Bem confortável Bem suave Bem aveludada Temos o gengibre O gengibre em si, gente Eu não sinto Nessa fragrância Tá bem suave Então se você não curte Fragrâncias especiadas Tem uma certa intolerância A nota de gengibre Nessa fragrância aqui O gengibre Tá bem sutil Pelo menos Na minha pele Eu não sinto Esse toque do gengibre Tá? Então essas são As notas de coração E de notas de fundo Nós temos o amba É uma fragrância ambarada Nós temos o almisca Ele sim Ele tem É uma fragrância almiscarada É uma fragrância Confortável de usar Tá? Nós temos o cedro Que aqui eu quase não sinto Eu sinto Mais o sândalo Que temos também Que é aquele amadeirado Mais cremoso O cedro aqui Pelo menos na minha pele É bem sutil Bem suave Eu diria que O seu amadeirado aqui É mais cremoso Do que seco Tá? E temos também O caramelo Que é justamente A nota que traz Esse dulçor Apesar de mencionar No fundo É como base Aqui nessa fragrância Quando chega já No meio Eu já consigo Já sentir Esse dulçor Do caramelo Tá? Então essas são As notas da pirâmide olfativa Desse bonitinho Resumindo essa fragrância Gente É um perfume Bem elegante Sofisticado Clássico Para mulheres Mais maduras Adultas Eu não vejo Assim Jovens Gostando dessa fragrância Usando essa fragrância Mas sim Tem as suas exceções Lógico Mas eu acho Que é uma fragrância Mais adulta Sabe? É uma fragrância Fácil Fácil Realmente De ser um perfume Assinatura Pela sua versatilidade Tá? E na minha opinião É um dos melhores Sim Da linha Essencial É o melhor Na minha opinião Não Mas sim É um dos melhores Aí Com certeza Estaria aí No meu top 5 Da linha Essencial Mas É Não é porque É o tradicional Né? Pelo menos Ao meu ver Que vai ser O melhor Da linha Não Sempre vai ter Algum flanqueira Aí Que de repente Na opinião De vocês Na minha opinião Vai se tornar Melhor Do que O original Do que O tradicional Nesse caso Aqui Por exemplo Eu gosto Muito Dessa fragrância Mas Tem um flanquezinho Assim dele Que eu acho Melhor Que eu gosto Mais Mas isso É muito Pessoal É muito Do gosto De cada um Tá bom? E esse aqui É o bonitinho Da vez Gente Coloca aqui Nos comentários Se vocês Conhecem Essa fragrância Se vocês Gostam Se vocês Não gostam Coloca também Nos comentários Qual da linha Essencial Da Natura Que vocês Mais gostam Que vocês Mais usam Coloca aqui Nos comentários Que eu vou adorar Bater esse bate-papo Com vocês O batonzinho Do vídeo De hoje É da Avon Da linha Color Trend Que é da linha Matte Delicious Tá? Matte Delicious Esse batonzinho Aqui da Color Trend Da Avon Tá? O meu É na cor Merengue Eu vou deixar Passando aqui Na tela Esse aqui Ele é textura Matte Né? E ele é Rosinha Ó Ele é rosinha É pra quem gosta De rosinhas Mesmo mais clarinho Tá vendo? Rosa Bem rosa Mesmo Bem jovial Bem cara De menininho Com certeza Minha filha Usa esse batom E esse aqui É pra quem curte Rosinha Mesmo Textura Matte Eu gosto Muito Dessa linha Tá? Ele não Deixa a pele Muito ressecada Craquelada Não Ele tem uma textura Muito boa Tá vendo? E esse é O batonzinho Do vídeo De hoje Minha fragrância Do dia Também É da Natura E também É tradicional É um tradicional Também Que é o Ilia Ilia tradicional Eu tô usando Essa fragrância Já Há dois dias Gente Eu gosto Muito Dessa fragrância Muito mesmo Muito cheiroso Ai Também No mesmo A vibe aí Do essencial Também Acho versátil Também Pode ser sim Uma fragrância Assinatura Gosto Muito Dessa fragrância Coloca aqui Nos comentários Se vocês conhecem O Ilia tradicional Se vocês gostam E eu esqueci De mencionar Gente Tanto o Ilia Como o essencial Vocês podem Adquirir lá No meu espaço Digital Da Natura Eu vou deixar Aqui No box De informações Também Vai ficar O meu espaço Digital Da Natura E o nosso Cuponzinho Atualizado De 15% De desconto Tá bom? Então você pode Usar o meu Cuponzinho De desconto Em qualquer Produto Da Natura Inclusive Os já Promocionados Inclusive Os kits Também Presenteáveis Vocês podem Utilizar o meu Cuponzinho De 15% De desconto Então qualquer Produto Da Natura É só ir lá No meu espaço Digital Deixa o like No vídeo Se você gostou Do vídeo Se você chegou Até o final Deixa o like Que é muito importante Me ajuda Bastante Tá bom? Se você ainda Não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder Nenhum conteúdo Aqui Nenhuma resenha De fragrâncias Nenhum lançamento Tá bom? Nenhuma dica Perfumada E se você já É inscrito Só vai lá Confere se Continua inscrito E com o sininho Ativado Para não perder Nenhuma notificação Aqui do canal E nos vemos No próximo vídeo Um beijo No coração De todos vocês E até a próxima Tchau